Fernando Pessoa tem uma frase que diz assim Podemos vender nosso tempo, mas não podemos comprá-la de volta O Shakespeare tinha uma frase que dizia O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo Essas duas frases, pra mim, são muito significativas pra explicar um pouco sobre esse livro, O Deserto dos Táteros, do Dina Buzat É um livro incrível, um dos melhores livros que eu já li esse ano Aliás, talvez seja o melhor livro que eu li esse ano, por enquanto E talvez um dos melhores livros que eu li na minha vida Se liga aí Bom pessoal, vou pedindo pra vocês darem aquele like nesse vídeo Se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever Que aí você fica recebendo todas as novidades que a gente vai lançando aqui semanalmente Esse livro, O Deserto dos Táteros, foi um presente do meu amigo Christian Sussão Ele faz vídeos aqui pro YouTube também A gente se encontrou lá em Natal E a gente passou uma tarde conversando e ele me deu de presente um presentaço Porque é um livro que eu gostei muito E ele tá naquele livro dos... na lista dos mil e um livros pra ler antes de morrer E eu já tinha ouvido muitos elogios a esse livro A crítica sempre coloca ele ali como... sempre aparece nos principais clássicos Especialmente da literatura italiana do século XX Dina Buzat foi um dos grandes escritores italianos desse período E teve uma adaptação pro cinema do Valério Zorrini Eu não assisti o filme, mas também é bastante elogiado E essa edição aqui tem uma apresentação do Jorge O Jorge, cineasta brasileiro Também é uma apresentação ótima, essa edição da Nova Fronteira Em parceria com a Livraria Cultura Lançaram os vários livros nessas edições Tradução da Aurora Fornini Bernardin Que é uma grande especialista em literatura italiana aqui no Brasil E Homério Freitas de Andrade, os dois tradutores E o que é que conta a história desse livro? A história desse livro é de um jovem rapaz de 20 anos O Giovanni Drogo A gente quando vai falar italiana Essas pronúncias italianas a gente tem que deixar uma coisa bem marcada Parece daquelas cenas do... daquele filme O Bastardo dos Inglórios, né? Do Tarantino Mas brincadeiras à parte O Drogo, o jovem oficial do exército Ele recém saiu da academia militar E foi designado para ir para o Forte Bastiani É um forte que fica ao norte de um país Suspensa que a Itália não tem nenhuma referência exata que seja a Itália Mas, aliás, não tem nenhuma referência exata de tempo e local nesse livro Não há algo especificamente explícito sobre o tempo e o local Mas a gente vai pegando referência A gente entende que seja o norte da Itália Ali próximo com a fronteira com a Áustria, né? Mais ou menos onde o Busatti nasceu Que é em Beluna, região montanhosa É muito parecido as descrições que ele trata aqui Inclusive da cidade do vilarejo onde o Drogo mora Que... Onde ele nasceu, onde ele passou parte da infância Então talvez ele pegou essas referências do início da vida dele E transportou aqui para o romance Bom, e o Drogo sai da academia militar Designado para esse forte, Forte Bastiani E o forte teve um tempos auros, né? Vamos dizer assim, de combate contra os tártaros, né? Ele fica de uma parte da região dele de frente para um deserto E quando ele chega ao forte, ele se desencanta Ele na realidade, quando ele olha aquela rotina Aquela... o forte em si As características do forte A rotina do forte Ele se desencanta e pede para sair O oficial lá que fala Não, fica aí, camarada Fica aí uns quatro meses aí Depois você pede dispensa Para não ficar uma coisa... uma coisa chata A gente dá um atestado e você cai fora Segue seu rumo Porque você não é obrigado a estar aqui Mas para não ficar uma coisa... o coronel não... Não lhe vê com maus olhos Você fica uns quatro meses E depois você sai Entretanto o tempo passa Esses quatro meses passam E o Giovanni Drogo, ele se acostuma Ele... quando chega os quatro meses Ele não quer sair Ele simplesmente quer continuar no forte A expectativa de que os inimigos que venham do norte Os tártaros, né? Os ciganos, os tártaros Que venham do norte para ele Vai aumentando Ele vai tendo uma certa... É uma certa vaidade, né? De querer estar em combate, né? De querer fazer algo significativo, glorioso Mesmo muito jovem, um tenente Ele quer participar daquele momento Então a crescente de expectativa Em relação a um ataque inimigo A um confronto é sempre muito alta, né? Então passam os quatro meses E ele resolve ficar mais tempo E o tempo vai passando Completa-se dois anos E o tempo vai passando E nada dos inimigos viram E é nesse momento que começa a alegoria Vamos dizer como é essa metáfora do livro É que o tempo vai passando E nada dos inimigos chegarem E nada do... De ninguém aparecer na fronteira E a rotina é a mesma A monotonia é a mesma Os inimigos não chegam Os tártaros não aparecem Ninguém aparece E você vai... Ele vai entrando numa zona de conforto E você vai entrando junto com ele Nessa zona de conforto É... Sobre... É... De não ter... Perspectivas E aí o... O Buzzati Mesmo pra fazer Um romance sobre o nada Sobre não ter o que fazer Sobre a monotonia É... Muito astuto É muito classudo Em escrever sobre isso Porque você se apega Você se apega A situação dele Você vai se envolvendo Cada vez mais com ele E eu diria até Porque não se... Se ver na situação dele E aí particularmente Quando você começa a se imaginar Na situação do Drogo É que você percebe Que o Buzzati Ele fala do nada Ele passa muito tempo Falando do nada E ao mesmo tempo Falando de tudo Porque tudo que acontece Todos os episódios Que acontecem Dentro da narrativa Que são muitas Não é um livro monótono Existem acontecimentos Importantes no livro Que são representativos Exemplificam muitas coisas Dentro da... Da... Da alegoria, né Da nossa vida Da nossa vida em rotina Do nosso... Do nosso eterno momento de glória Que a gente Acha que vai chegar E a vida vai passando Vai passando O Jorge até diz Na apresentação Que apesar desse livro Ter sido escrito em 1940 Ele é um grande... É... Vamos dizer assim Um grande... Uma grande mensagem Para o século XXI Aqui você vai ter episódios Como morte As despedidas As mentiras As traições As ilusões As falsas esperanças Então tá tudo reunido Dentro de pequenos episódios É... Tratados aqui no livro Que... A primeira vista Pode parecer muito monótono Mas não são São episódios Extremamente significativos E a gente poderia exemplificar Vários Vários desses episódios Quem leu Sabe exatamente Do que eu tô falando Eu não quero aqui Dar spoilers Do que é que acontece Durante o livro É... Mas por exemplo Quando ele retorna Ele tira um período De licença Ele retorna Depois de algum tempo Pra sua cidade A mãe dele Tá tocando a vida dela Tá indo lá pra igreja É... Antigo namorada dele É... Já não tem mais Aquela relação É... Ele não sabe mais O que dizer Fica um clima ruim Quando eles se encontram E tudo... E eles vão... E ele vai perdendo Ele vai perdendo O fio da vida Né... Vamos dizer assim Ele não tem mais um fio A vida dele vai... Vai... É... Vira um forte A vida dele é estar no forte É aquela rotina, né Mesmo ele sabendo Que talvez pudesse Ter uma escolha De sair ou não sair Fosse obrigado a ficar Ele aceita Ele aceita a situação E a... E a cada momento Dessa aceitação dele A gente vai ficando mais Dentro da história Eu me envolvi muito Com esse livro É... Eu particularmente tive assim Um... Pena até de terminar o livro Eu fazia muito tempo Que eu não ficava Tão impactado por um livro A escrita do Buzzat É muito poética Ele tem uma classe Assim... É incrível Eu notei quatro elementos Super interessantes Assim... É... Na narrativa Dois tangíveis E dois intangíveis Que seriam... Que são tratados De uma forma muito... É... Muito... Atenciosa Na escrita do Buzzat Que... Os dois tangíveis É o forte O forte Ele tem... Ele tem características De um personagem Muito importante no livro As montanhas Que circundam o forte Também são outros Outro personagem importante Na... Ele traz muitas características Também do clima Né... A montanha As mudanças de temperatura As estações do ano Ela é quem... É caracterizada Para a gente entender As mudanças do tempo E dois intangíveis É... Dois personagens intangíveis Que são muito importantes Os sons O Buzzat Ele destaca Muitos sons Os sons Das sentinelas No forte Das botas Anguteira Que tem no quarto Do... Do Giovanni Drogo Então o som Também são muito importantes O som do clarim Quando é para determinado assunto Interno do forte E o outro É o tempo O tempo É... É... A cadência do tempo É... Formam... Pelo que eu entendi Os quatro elementos Que... Que... Eles se destacam Muito na narrativa Tem até um determinado momento Que o próprio Drogo É... Ele fica meio coadjuvante Porque o... O Buzzat Ele dá uma atenção Específica Seja para um desses quatro elementos Ou para outros personagens Em determinados episódios Como eu falei Episódios chaves Para... Para... Para compor a alegoria É inevitável Por exemplo A comparação Com a Montanha Mágica Do Thomas Mann O Hans Kastrup Seria aqui O Giovanni Drogo Que vai para um... Lá o Kastrup Vai para um sanatório Para ficar um determinado Momento de descanso E acaba ficando Muitos anos, né Assim como o Drogo Também Do... Aqui do Deserto dos Táteros Eu também Me... Me recordei Levemente De um outro livro Que eu já li Há muitos anos Também alemão Que eu tenho aqui Ainda tenho Tenho É o Nada de Novo No Front Do Erich Maria Remark Escrito alemão Isso que é um relato Sobre a Primeira Guerra Mundial E como o próprio título Já diz Não existe glórias Heroísmos Aqui isso de uma forma Mais visceral Eu já lei muitos anos Esse livro É uma edição bem antiguinha Da Abril Cultural Inclusive As editoras Poderiam pensar Em lançar Os livros do Remark É um grande escritor Também É... Mas enfim Isso eu estou falando Para... Para... Para falar Sobre... Livros que... 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 Me pareceram Tiveram... Tiveram certas influências Seja de um ou de outro De certa forma Tem características parecidas E são três clássicos São três clássicos Da literatura E é... A mão dos gênios Da escrita De você... Fazer essas metáforas Essas alegorias De forma Muito... Muito perpicaz Os caras são... Os caras são foda Os caras escrevem assim De uma forma Inigualável Não à toa Estão no panteão aí Entre os grandes escritores Da história Da literatura Bom pessoal Basicamente é isso É um livro fácil De encontrar Tem uma edição Mais recente Da Nova Fronteira Que saiu naquela Naquela série dele Clássicos de Ouro Se eu não estou enganado Vou deixar uma fotinha dele aqui Essa aqui Eu já falei É uma edição Em parceria com a livraria de cultura Você só vai encontrar No site da cultura É um livro também Fácil de encontrar Qualquer série Qualquer livraria Merece A leitura Porque É um livro de reflexão É um livro Que faz você pensar Sobre diversos aspectos Sobre diversos aspectos Sobre a beleza da arte Da literatura em si Que é algo assim Inigualável E sobre você Você Independente de você Se você não vive Uma rotina Ah Eu sou do mundo Eu não vivo uma rotina Também vale Para quem Quem vive Uma rotina Muito bem estabelecida Como também vale Para quem não vive Até porque a rotina Faz parte do cotidiano Ela é válida Para qualquer situação Seja para o lado bom Ou para o lado ruim Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui Desse vídeo Se você não está inscrito Se inscreve Comenta aqui Se você já leu Vamos discutir Sobre esse livro Quem não leu Eu recomendo De maneira Com bastante atenção Eu recomendo muito Esse livro E é isso pessoal Tchau